Malta do aço, como é que é? Olha o que é que chegou. Mais um caixote da Auto Parts com material para o cabo. Agora que a gente começa a mexer nele, é que a desgraça começa a aparecer, não é? Está tudo muito bom até a gente começar a meter a mão na massa. Depois de meter a mão na massa, é que começam a aparecer as desgraças. E o Gonçalo ligou-me a dizer amigo, preciso de umas peças para acabarmos aqui a máquina. Está a precisar de mais umas peças. Eu já vos vou dizer quanto é que elas custaram. Então, vou-vos só dizer o que é que eu mandei vir. Olha, para começar, o Gonçalo diz que aqui eu precisava de uma tampa de radiador. Aqui está uma tampinha nova de radiador, porque aquela já não está a vedar bem. Esta é uma marca nova, creio que a Auto Parts está a começar a comercializar agora. É uma marca nova. Dizem que tem bastante qualidade. Depois, precisávamos, aqui levou uma borboleta melhorzinha, para dar mais lume. E o relantinho já não estava muito certo, estava mesmo taralhoco. Agora é que ficou mesmo uma desgraça total. Então, precisamos de um, precisamos, precisa o Gonçalo, de um motor passo a passo. E aqui está o motor passo a passo. Vocês estão a dizer, ah, isso podias ter comprado usado. Podia, podia ter comprado no ferro velho. Podia. Mas, daqui a uns meses ou um ano, tinha o mesmo problema. Brrr, relantinho a quebrar e não sei o quê. Assim está uma pecinha nova. E vou-vos dizer, meus amigos, esta peça foram 150 euros. O motor passo a passo foi 150 euros. Mas, pá, é novo, é novo, não há hipótese. Depois, mandei vir aqui uma coisa. Deixa a ver se eu consigo abrir isto assim com as mãos. Que é para não me acontecer o mesmo que aconteceu ao Hugo. Vocês lembram-se do Hugo ter ficado a piada por falta de uma bomba de gasolina? Hugo, esta dica é para ti. Ó, a mim não vai acontecer o mesmo que eu pedi uma novinha. Acho que não me enganei na escolha no site. Se me enganei, tenho que pedir para trocar, mas eu acho que é esta. Pedi uma bomba de gasolina novinha. Porquê? Vocês perguntam-se, ah, mas se o carro estava bom, o carro nunca me deixou mal. Não, efetivamente nunca me deixou mal. Mas, mas, o carro quando tinha o depósito aí, um quarto ou um bocadinho menos de um quarto, se tivesse a reserva acesa, então era uma desgraça. A curvar, desligava-se. É pá, ia mesmo ali abaixo, pá, perdia mesmo o combustível. E o Gonçalo andou a ver e disse que pá, esta bomba já teve melhores dias. E o que é que eu tenho aqui ainda mais? Um radiador da sofagem. Deixa a ver se eu consigo tirar isto para vocês verem. Ai, que ainda parto aqui o vidro. Um radiador da sofagem. Eu queixava-me ao Gonçalo que a minha sofagem para o quente não estava grande espingarda e ele andou a ver e debaixo do tabulier já pinga, já pinga um nadinha pelo radiador. Então, tive que inchar com o radiador novo. E agora o Gonçalo vai ter que inchar com a montagem disto, em princípio vai ter que sair o tabulier fora e vai ser um 31 dos diabos. Vocês querem saber preços? Então, motor passo a passo, 150,69€, a tampa do radiador, 4,99€, radiador da sofagem, 21,99€. Isto é bastante barato, eles têm grande preço nisto. E a bomba de gasolina, 214,71€. Lembrando, é material OM, digamos assim, material original. Vocês conseguem ver aqui, Peugeot, estão a perceber? Peugeot, Citroën. E eu vou tentar restaurar o carro, melhorando a performance. Lembrando, ah, mas podias ter posto uma obra, ah, podias ter posto uma bomba externa para dar lume. Não sei se irei fazer isso. Não sei se irei fazer isso. Mas, por agora, eu quero manter o carro o mais original possível, melhorado. Que possa andar a fundo, fazer track dance, fazer puxadas, fazer o que quiser com ele e ele não me dar problemas. Então, primeiro vou restaurar, melhorar um bocadinho, subir ali um bocadinho a potência, tentar cheirar ali os 140 cv, os 145, e mais tarde, mais tarde, logo se vê. E aí, isto foi uma despesa que eu não estava a contar, o cup. Mas, é pá, é assim. Eu depois, no final das contas, eu vou vos dizer quanto é que gastei no saco para o restaurar. A malta pensa que isto é tudo favas contadas, que é só ter filtros e correias e coisa e já está a andar. Requer sempre mais alguma coisa. Requer sempre mais alguma coisa e, pá, eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Gasta-se dinheiro, gasta-se, mas ao fim das contas o carrinho fica à maneira. Tá, malta? Fiquem bem, grande abraço, subscrevam, partilhem. Vou deixar na descrição as minhas redes sociais, onde é que está o carro. O Gonçalo tem bons preços também, trabalha muito bem nestes carros e em outros, mas este setor é mesmo à grande. Grande abraço e grande gás!